Mano, olha só o Simon Meu Deus Oi galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer o meu Simon infartando Ele tava bebendo água Então, vamos lá Infarta Simon! Infarta! 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 Gol! Pum! Ele pulando, gente Olha lá ele, galera É correr, né? Ele vai fartar, com certeza Pum! Corre Simon, corre! Corre, seu infarto! Mas por que ele não tá mais infartando Que nem aquela hora? Vai fartar! Corre! Pum! Farta! Infarta! Infarta! Foi mal, Nini Infarta! 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 Vai, vai! Ah, gente, ele pulando Ele é uma gracinha, gente Infartão! Aí, gente, ele aí Esse lixo Não é? Não é? Não quer nem saber de câmera Não é? Gente, olha ele Ele ficou... Eu fico rindo Quando ele deita assim Desse jeito Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Farta! Farta! Vai! Ah! Vai, Farta! Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Pelo Simon Meu cachorro de estimação Um beijo, Simon Um super beijo Tchau!